E aí pessoal, tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui de novo na fazendinha E como vocês viram no último vídeo Trouxemos aí o gado pro confinamento E ó Hoje trouxemos mais macarinha E como vocês viram no último vídeo Eu trouxe dois bezerros separados Acho que foi esse e esse aqui E eu já trouxe a mãe deles E eu tenho até mais Bezerros aí agora E eu tenho até mais ali pastando E como vocês viram no título Vão tá buscando a silagem Tá buscando a silagem pra estar trazendo pra cá Tá trazendo pra cá Pra tá alimentando os animais Aqui né Tá trazendo ração também Mas por enquanto vão tá trazendo só a silagem Tá pegando aqui Colocando aqui a caminhonete E vão tá pegando a carregadeira Pra tá indo lá pra Pegar a silagem Daqui a pouco vão pegar o outro Já aturei pra tá colocando a silagem lá pras vacas Tá vindo aqui E aí ó Já tirei a silagem aí Como é que tá E aqui por cima que tá bom Ali ó Olha como é que tá ali O caminhão tá aí ó Tá puxando calcário pra um vizinho Dá uma fazenda lá de baixo Lá ó Dá uma fazenda lá de baixo Lá Então por isso que ele tá sujo de calcário Mas Dei uma lavada na caçamba dele Pra tá puxando aqui né Tá virando ele aqui ó Tô pegando aqui a silagem Tá colocando lá no caminhão né Já saiu aqui o engate E Tá colocando aqui no caminhão Pra quem conferiu Os últimos Os vídeos da silagem né Quem não conferiu Corre lá pra conferir Os vídeos da silagem Só vídeo top Minha Fiz que é a nossa forrageira nova Da Clés né Da Clés Jaguar Vou tá até deixando o link dos vídeos Na descrição do vídeo aí Deixando o link do primeiro vídeo de silagem né Que a gente começou E eu já tô me enchendo o caminhão Já encheu né na verdade Tá arrumando aqui a carga né Pra não tá E Tá arrumando aqui Tá arrumando aqui Tá arrumando aqui Tá arrumando aqui Tá bom, né? Como aqui já tá ficando a carga Acho que já tá bom, né? Aí Só arrumar aqui direitinho Aí, depois nós vamos tá pegando mais carga aí O tamanho dessa carga Aí, vamos tá indo lá pra fazenda com o caminhão Tá caindo um pouquinho Tá arrumando aqui pra não cair Eu tô sem sombrir aqui Por isso que vai ficar caindo Mas, vamos tá indo pra lá O confinamento Opa Tá arrumando aqui Aí Vamos lá, descarregando aqui Aí Bora arrumar aqui, né Aí, apelado Descarregamos aí Agora vamos estar voltando lá pra pegar mais selagem, né Vamos estar pegando mais selagem aqui Acho que eu coloquei o caminho muito perto Aqui ó, tá colocando aqui Agora me levar um pouquinho mais E aí E aí E aí E aí E aí Tá levando pra lá Tá cheio já Levar muito Vai ficar derramando Agora vamos estar levando pra lá Não tá indo Levando lá pro confinamento de novo Segunda viagem E aí E aí E aí E aí E aí Sentiu o cheirinho da selagem Olha lá Tem umas uínas lá Vai sentir o cheiro da selagem Amei pessoal Daqui a pouco Vocês já vão Começar a selagem colocando aqui tá pegando o Valmet já tá já pegando e colocando a silage pro o pessoal aqui, né pagando pras vacas pegando aqui o bicho bruto estrenando a nossa plataforma nova aí, né tá pegando um pouquinho demais tá vendo assim, ó tá levando pra cá por enquanto vou estar colocando no chão, né enquanto a gente não tem um coxa tá colocando no chão mesmo aí, ó pessoal, acabei de colocar a silage aqui, ó coloquei umas 4, 5 viagens aí e as vacas já estão devorando a silage estamos chegando ali, ó o bezerrinho até caiu ali, ó tá uma vaca até em cima aí, eu comi na silage mas é isso mesmo, pesado vou estar encerrando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e quem chegou até aqui comenta viagem de silage aí comenta viagem de silage, então deixe um like se inscreva no canal deixe os vídeos nos comentários e falou!